A prestação de cuidados de saúde à população tem vindo a degradar-se no Centro de Saúde do Forte da Casa. Esta manhã os utentes marcaram presença à porta da Unidade de Saúde num protesto convocado pela bancada do Movimento Independente António Inácio Povo Mais Forte na Assembleia de Freguesia da Povo de Santeria. Dificuldade em conseguir receitas e consultas foram algumas das queixas reportadas ao mirante. Muitos utentes, quando chega à sua vez, ficam sem consulta. Aconteceu, por exemplo, no mês de novembro, que houve pessoas que estivavam aqui na fila e ficaram sem consulta. Vai-se passar o mesmo agora nem em dezembro. Segunda-feira, o primeiro dia útil, dia 4, vão agendar as consultas que eram ao mês de dezembro, o que quer dizer que vão preenchê-las todas no mesmo dia e utentes ficarão novamente sem consulta. Ora, eu, sendo o vinte próprio, não tendo médico familiar, nem eu, é de prioridade, nem nenhum morador além da porta da casa, precisamos mais de 13 mil pessoas, temos que procurar, infelizmente, ao privado. Finalmente, tenho conseguido uma consulta mensal, porque esteve dois anos em qualquer coisa, sou doente diabético, sem conseguir consultas. Dizíamos que marcava, mas nunca marcaram. Agora tenho que conseguir uma consulta mensal. para o primeiro médico, e, aliás, eu vim cá, porque ela abriu uma consulta de marca toda o primeiro mês, já foi o 470, o número 470, chegou a 800, já não ia mais, agora temos que montar para o próximo mês. Portanto, teve que ir embora para casa, não é? Era um posto de tarde, e agora na próxima, em 2005, a ver se a médica também não sabe se a médica vem ou não vem, só existe uma médica aqui no porto da casa. As pessoas vêm aqui, entregam a receita, e só o passado 15 dias, ou 3 semanas, é que tem, portanto, a receita para a medicação. A resposta foi dada pelo centro de saúde. Alguns utentes, que não têm condições de pagamento, portanto, para ir e comprar um medicamento antecipado, dizem, bom, ou se não têm, nós não temos nada a ver com este assunto, e só daqui por 15 dias, ou 12, ou 13 dias, é que tem cá o que ser claro. O que é que isto quer dizer? Quero dizer que as pessoas com mais dificuldade económica, não conseguem ter a medicação, se não ao vivo daqueles 15 dias. Para além disso, quem lhe pediu pós-diabetes, que há muita gente que tem essa medicação, não pode pedir nem duro nem três cascas, porque os médicos já não passam. Isto quer dizer que, ao fim de um mês, tem que voltar novamente aqui, a estar na fila, para conseguir ter, portanto, a medicação. Para completar o cenário, o centro de saúde do Forta Casa já apresenta infiltrações e um desleixo visível logo à porta daquela unidade. Uma notícia para conferir na edição impressa de O Mirante.